Tu batas e choras e gritas Dizes não ser assim Que eu sou tudo pra ti Que me devia calar para não levar Tu dizes e fazes e contas Mas tu não queres saber Tu não queres entender Eu não vou mais saber Eu não sou refém Mas hoje decido amar-me E vou para longe de ti Onde o sol nasce sempre E onde haja luz Em mim Eu não sou refém Eu não sou refém Meu corpo nasceram Todos os homens do planeta E pelas minhas mãos cresceram Com mil forças de um cometa Trago no ventre a esperança Amor, milagre e a verdade Faz mais que tudo Abundância e a minha liberdade Eu quero, eu posso, eu mando 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 Eu não sou menos mulher Se não seguir o convencional Eu sou livre para escolher O que faz bem e o que faz mal Tenho mãos e pernas para andar Certeza do mundo lá fora Tanto para aqui chegar Mas não tardo em ir embora Eu quero, eu posso, eu mando Quando os meus filhos Erdem lágrimas de dor Quando os pais dos meus filhos Se esquecem do que é amor Quando não estou na cozinha E deixo a casa desarrumada Quando prefiro estar sozinha Do que mal acompanhada Do que mal acompanhada Em vez de a casa desarrumada Eu tenho que ser